Quer presentear as pessoas a quem você ama neste Natal? Dê o seu tempo a elas. O tempo é o que você tem de mais valioso para dar. Dinheiro acaba e você faz de novo. Bens materiais, presentes, tudo isso é passageiro. Mas o seu tempo, ah, o seu tempo, não é possível fazê-lo de novo. Ele não volta mais. Por isso, você demonstra afeto e importância a alguém quando você dá o que você tem de mais valioso a ela, o tempo. Nesse Natal, dê o seu tempo a quem você ama. Feliz Natal!